Fala aí gente, Luciano aqui do canal Berito de Bike Uma coisa que muita gente pode se perguntar é Qual bicicleta que eu uso para começar a fazer as entregas? Bom, é a que você tem, a que está na sua garagem, que você Às vezes passeia com ela, que anda com seu filho, enfim, é a bicicleta que você tem O que você tem que trabalhar é o seu preparo físico E eu vou mostrar para vocês aqui, que a minha guerreira, minha companheira aqui Ela não está nos melhores dias dela E eu virei entregador do Berito exatamente para levantar fundos, ganhar dinheiro para melhorar ela E eu vou mostrar aqui alguns problemas que ela tem Para vocês entenderem que não é igual o Uber Carro, que você tem que ter um carro específico O Berito, para bicicleta, tem a bicicleta que você tiver O que eles querem é que você entregue a comida deles Bom, vou mostrar aqui O seguinte, ela está presa aqui porque eu estou indo para o trabalho Porque o Berito é só um complemento de renda Deixa eu só tirar o fone aqui Da frente, né? Bom, olha só O pé de vela aqui, vocês vão perceber que ele está meio solto Aqui, olha como é que está a situação do pedal Olha só Olha a caixa de marcha dela Como é que está Está bambinha Isso aqui o cara já falou que é questão de tempo até ela dar qualquer problema E essas marcas não são porque eu paro, elas sempre estão no mesmo lugar Aqui atrás, pelo menos no último, no dente mais leve que o último Ela está, tem hora que pula A corrente pula E teve um dia que ela entrou entre a roda e o passador de marcha Se não fosse uns senhores no estacionamento para me ajudar Eu tinha tido sérios problemas com ela O que acontece? O que eu vou precisar trocar nela? Os dois passadores de marcha A corrente, que já está aguentando muito E o pé de vela E o que acontece? Nessa brincadeira Pelo menos na oficina que eu tenho o costume de ir Que é a BC Shop Se você é de Belo Horizonte, é na Amazonas com contorno Quer dizer, um quarteirão abaixo da contorno na Avenida Amazonas É a melhor oficina que tem de Belo Horizonte Eu vou qualquer dia com mais inscritos, se eu tiver mais coragem Eu mostro para vocês como é que funciona E quais as que você pode contar e quais que não Se você precisar de uma revisão, vá nela Essa brincadeira de mudar essas quatro peças Que é o que precisa ser mudado nela Vai ficar em R$260 Isso porque o cara fez um preço camarada para mim E por isso, eu estou tentando trabalhar Eu sei que juntar R$260 vai demorar um tempinho Mas eu acho que vale a pena E o cara falou, olha Isso aqui não vai aguentar até o fim do ano Se você não mudar, você vai ter problemas Então assim, eu estou tentando mudar o mais rápido possível Tentando arrecadar dinheiro o mais rápido possível Para poder continuar trabalhando com a entrega E melhorar ela Que assim, é o meu meio de transporte oficial Eu não ando de transporte público Porque está caro pra caramba Aqui é R$4,5 E assim, isso aqui além de manter sua saúde em dia É um ótimo exercício É prazeroso demais Desestressa E agora eu consigo até ganhar dinheiro É pouco Mas não deixa de ser essencial Então é isso Só pra mostrar pra vocês que Nem sempre é a qualidade da bicicleta E sim Depende de você, do seu esforço E trabalhar com o que você tem Não com o que você quer ter Beleza? Então é isso gente Espero que você tenha gostado E posso ter te ajudado E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Terminar aqui com o close dela Minha querida bike E é isso aí Fui gente Tchau